E estamos de volta com a nossa série de Potion Permite com quem na nossa porta? Dá só uma olhada, o nosso querido Shao que fez sucesso com seu nome exótico. Algumas pessoas da Associação Médica chegaram na Prefeitura. Eles têm um assunto pra tratar com você. Você poderia me acompanhar? Não, Shao, sai daqui. Tem que começar mal, né Eduardo, pelo amor de Deus. Olha só, chegamos na Prefeitura e a galerinha da Associação tá aqui. Olha lá o Colin. Aí está você. Não esperava que conseguiria curar a filha do prefeito tão rápido. É só qualquer coisa. E agora o Nestor, o chefe, né? Devo dizer, suas realizações nos deixaram surpresos. E o prefeito? Eu trouxe todos aqui simplesmente pra debater os próximos passos. Como vocês sabem, a pessoa que vocês enviaram conseguiu curar a minha filha. Mas agora, me ocorreu que a situação da Ru pode se repetir com qualquer um dos meus cidadãos. Nossos conhecimentos aqui são muito limitados. E é exatamente por isso que precisamos de alguém como você, Edu. Pra nos ajudar com seus conhecimentos. Gostaria de solicitar sua permissão pra que Edu possa nos ajudar por um tempo. Mas é claro, prefeito. Nossa associação ficaria feliz em ajudá-lo. Edu pode ficar aqui pelo tempo que você precisar. Calma aí, eu nem concordei com isso. Eu sou o quê? Pra você me emprestar desse jeito. Obrigado, olha lá, o patrão explorando o funcionário. Tinha que apanhar. Concedo a Edu um mandato. Pra ajudar os cidadãos de Monberry a partir de hoje. Beleza, a galerinha foi embora. Ficou só eu e o prefeito. E agora, já que você vai ficar aqui conosco, vamos debater os próximos passos. Agradeço os esforços pra curar a Ro. Mas como você sabe, nem todo mundo aqui na cidade é simpática a pessoas como você da capital. E pra conseguir mudar a situação da saúde daqui, precisamos começar mudando essa perspectiva. Alguns deles podem ser teimosos, mas pode acreditar que são boas pessoas. Por que você não se apresenta a eles na cidade? E apareceu aqui, galera, tem um botãozinho que não apareceu no episódio anterior, que é um joinha. Se a galera estiver feliz comigo, o joinha vai ficar aparecendo. Se a galera não estiver gostando de mim, não estiver confiando em mim, vai ter um joinha pra baixo aqui, ó, negativo. Então, olha só, tá aqui, aqui ó, em cima da minha cabeça? Aonde? Aqui, aqui. Tem um botãozinho, o joinha tá verde porque eu ajudei a filha do prefeito que tava ruim. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho que me apresentar 10 pessoas. Bora lá, então, olha lá, Monalisa aqui, a Oi, Monalisa, como é que você tá? Ah, tudo legal, né? Bora descer, são 6h40, tá muito cedo ainda. Mas quem sabe a gente encontre alguém, né? Apareceu um cabeludo aqui, não é cabeludo, não é cabeluda. O Paul Hart, nossa, que nome bonito. Ah, e você? Do que precisa? Sou o Paul Hart, você deve ter ouvido falar das minhas peças de ferraria. Tá, é uma tiazona, eu quero falar com a mais bonita aqui, ó. Helene, hi, Helene. Olá, amor, eu sou... Eu sou o Helene. Se você gosta de jogos, temos alguns arcades. Falou com a pessoa certa, hein? Conversar com ela, quero conversar com você. Olá, doçura. Você tá gostando da estadia na cidade? Agora eu tô gostando. Ah, eu ganhei amizade com ela. Deixa eu ver, dá pra dar presente? Claro que eu quero dar presente. O que que é isso? Vou sentar aqui do lado dela, dá pra sentar aqui, ó? Eita! Sai daí, safado. Olha só. É pra sentar do lado, ó. Tem espaço no banco. Aí, agora sim. Se bem que... Eu prefiro assim. Tá, precisamos achar pessoas aqui, galera. Eu tenho que conhecer essa cidade. Hoje, a nossa missão aqui vai ser conhecer essa galerinha. Porque, afinal de contas, é o que o prefeito mandou fazer, né? É, ué. Tá, o ruim é que tá muito cedo. Tá tudo fechado. Então, eu acho que nada mais sábio do que eu esperar um pouquinho a galera aparecer. Aqui a tiazona, vocês já conheceram. Então, deixa eu sentar aqui, né? Apareceu mais uma pessoa aqui. Nova. Nova, lá. Uma era velha e a outra... Sim, você tá falando comigo? Não, tô falando com a árvore. Essas maneiras são o que eu esperaria de alguém de um lugar sujo como a Capitã. Nossa. Meu nome é Nova. Com perseverança, posso mudar esse cabelo e essa roupa estranhos. Eu não gostei dela. Sai daqui. Seu cachorro. Vamos lá, vamos dar rolezinho então, galera. Ah, achei um bar. Nossa, que bonito, hein? Pela madrugada, que bar bonito. Esse jogo tá sensacional, galerinha. E olha lá, quem que é o barbudão aqui? É o Yorn. E aí, Yorn. Beleza, Yorn? Eu não quero falar com bandeirantes. Oh, calma aí. Sou o dono da taverna. Venha nos fazer uma visita. Ah, pra vender você me trata bem, né? Ok, quatro pessoas cumprimentadas. Ah, isso daqui que eu queria ver, ó. Tem polícia no jogo, mano. Ativou uma cutscene. O outro tá achando que é o quem? Que é o Batman. Tem cap e tudo. Ah, oi. É você. O nome dele é Osman. Eu tô pensando numa piada com o nome dele. Calma aí. Você tem um momentinho? Bem, percebi que preciso de ajuda pra arrumar esse lugar. Então estou em busca de ajuda. Você tá vendo aquele mural ali? Hum, o que que tem? Você pode se inscrever ali se quiser começar a nos ajudar com isso. Não se preocupe. Nós pagaremos pelos seus esforços. Ah, de graça. Eu não queria não, mas pagando eu quero. Vamos lá. Você pode passar o tempo livre trabalhando meio período na delegacia, na igreja ou nos correios. O trabalho meio período dura duas horas. Você ganhará recompensa se tiver sucesso. Certo. Então vamos ver aqui na delegacia. Vamos prender umas pessoas. Ah, organizar produtos? Trabalho leva duas horas. Eu vou perder duas horas com isso? Mas tudo bem. Eu quero ganhar dinheiro, né? Vai ter um minigame. Tá, eu nem vi o que que era pra fazer. É, vou pôr pra lá. Vou pôr pra cá. Ah, tá. É só eu me empurrar pro lado certo. É isso, erra. Nossa senhora, hein? Como é que eu consegui errar isso? E de novo, o cara vai se arrepender. Aí, organizei 20. Sem ouros pra... Sem ouros pra organizar as coisas erradas aqui, tá bom, né? Tá bom. Ganhei uma moedinha ainda. Claro, melhor do que nada. Ah, e quem que é esse outro policial aqui? É o Jean. O novo rosto? Sou o Jean, o policial aqui de Moonberry. Você trouxe algum lanchinho da capital? Por favor, eu só quero uma provinha. Mas não conte ao meu irmão gênio. Gêmeo, o Derek. Tá, eu já cansei da delegacia. Já ganhei meu dinheiro por hoje. Quero mais pessoas. Vamos lá, galera. Vamos apreciar essa beleza de cidade? Pra cá eu saio. Tem mais um comércio aqui. Ah, um cavalinho. Oi, cavalo. Não dá pra entrar aqui e falar com o cavalo? Trocar ideia? Não, né? Não. Vai acompanhando o minimapa ali no cantinho. Tem o cavalo, tem a delegacia. Pra cá a gente tava trocando ideia no bar. Beleza. Vamos fazer um tour completo. No bar, daqui a pouco a gente vai. Tem mesinha pra fora. Nossa, que capricho de bar, hein? Mais pra esquerda. Estávamos na prefeitura, sentado na cola da moça. Um policial que não veja. E pra cá o que temos aqui? Calma aí, tem uma casa pra cá. Vamos lá, galera. Fazer o nosso tour aqui. Pra cima, o que que é isso? Ah, a véia lá que vende ferradura aqui, a ferreira. Cadê ela? Nossa, que muito louco. Se liga nessa animaçãozinha aqui, galera, ó. Legal e bonito. Ah, mas não tem ninguém... Ninguém trabalha nessa cidade, meu Deus. O que que vai acontecer desse povo? Eu sou médico, mas eu preciso receber. O que que é isso daqui? Olá, como posso ajudar? Já se cansou daquela velha casa de poções, não é? Posso deixá-la mais confortável pra você. Seria uma boa dar um trato naquela velharia. Precisarei apenas de madeira e do meu pagamento. Tá, então ele é um carpinteiro. Vou trocar ideia com ele aqui, né? Só pra ganhar amizade. Ah, eu percebi que eu tenho que falar duas vezes com as pessoas pra poder ganhar amizade. Então com os outros ali não rolou muito, não. Vai aprendendo aí se você tá jogando. Tem que falar duas vezes pra poder ganhar. Belezinha. Aqui tem uma cabana velha. Tem alguém aqui dentro. Barraca do Zeque. Apareceu muito rápido. Isso, é isso mesmo. Barraca do Zeque. Ele não tá aqui, o Zeca. Então vamos lá. Vamos vir pra cá. Vamos conhecer toda essa vila. Aqui pra cima, o que que nós temos? Tem um mural aqui. Deixa eu ver. Quadro de avisos. Exibe informação de interesse acerca de Moonberry como eventos de amizade. Sempre que houver alguma novidade, um ícone será exibido sobre o quadro. A cidade conta com diversos quadros idênticos espalhados pra você conferir. Maravilhoso. Hoje, então, não tem nenhuma notícia. Cara, vai ter festivalzinho aqui. As paradinhas também. Que que é isso daqui? Tem uma casinha nova. Casa da Hannah. Cadê a Hannah Montana? Hannah Montana, cadê você? Meu sonho de te conhecer. Será que é a Hannah no quadro ali com a Mona Lisa? Certamente não. Ah, deve ser a dona da alfaiataria. Tenso que já são 3h20. O tempo passa bem rápido. Outra cabaninha aqui. Quem mora aqui? Casa... Ah, o Shao mora aqui. Não. Vamos ver aqui. Vamos fuçar na casa do Shao. Tem um gatinho. E aqui? Tem uma foto da família do Shao. Olha lá. O oi. O Shao. O adeus. O até logo. Tá, aqui pra cima acabamos a cidade. Uau. Temos uma praia e um barco, galera. Dá pra entrar aqui ao bar do peixe. Olha lá o peixe assim, ó. Os dentes pra fora. Uau. Deixa eu ver. Eu lembro dessa galera no bar, hein. O Leano. Leano o quê? É Lynn. O analfabeto. Essa é a minha loja na praia? Ah, tá. Desculpa, então. E o Otmar aqui? Otmar diz oi. Otmar não gosta de alquimista. Tá? Ele fala dele na terceira pessoa. Completamos a missão. Ótimo. Já que completamos a missão, a gente tem que ir na prefeitura. Mas já passou o horário. Já deu cinco horas. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar de ver a cidade. E a gente vai na prefeitura pra fechar essa missão de conhecer a galera. Só sei que tem mais coisas aqui. A casa do Shao já foi. Ok, vamos pra direita. Vamos vir pra cá. Quem que mora aqui nessa casinha bonitinha? Monastério. Cadê a galera aqui no monastério? Olha que da hora a casa dos outros. Cheio de borboleta ali, ó. As caveiras. Um moguirso. Eu não sei onde que essa turma se enfiou. Eu não sei se eles realmente existem. Ou estão no bar, ou estão andando pela cidade. Ó, anoiteceu já. Esse cara aqui eu já... Ah, tem uma igreja aqui também. Vamos lá. Deixa eu confessar os meus pecados na igrejinha. Não tem ninguém aqui ainda. Vou sentar na igreja aqui. Ah, detalhe. Tem um quadro aqui. Indisponível no momento. Então, só o quadro da delegacia por enquanto. Ok. Aqui pra cima, penhasco de Moonberry. Dá pra subir no penhasco. Vamos ver o que nós temos aqui pra cima. E aí, rapazinho? O russo? Qual é o seu problema, então? Parece que ninguém gosta de você. Não tenho medo de você. Esta é a minha cidade. Não tente nada na cidade do russo, ouviu? Nossa senhora, hein? Que deselegante. Sou eu, hein? E o C? Nossa! Sou Célia! Sou eu, a irmã Sossélia. Entendo que a comunidade de Moonberry não goste muito de você. Não se preocupe. Nossa igreja sempre estará aberta pra todos. Ah, que bonitinha ela ali, ó. Adorando, louvando. Glória! Que legal. E o C, barbudo? É o Zé aqui, que mora naquela casa quebrada. Ok, tô começando a encontrar a galera. Essa cidade é adorável, não é? É melhor que a capital, em todos os sentidos. Nem tanto. Olha o outro aqui, ó. É um trouxa, um idiota. Mas você é a gente boa. É o Linus do jogo. Ok. E eu acho que demos uma volta na cidade. A Ru aqui. E aí, Ru? Você tá bem? Ah, é você. Obrigada pela ajuda. Sou Ru, filha do prefeito. Muito prazer de novo. Ah, ainda bem que você falou de novo. Achei que você tinha Alzheimer também, que tinha que curar. Mas beleza. Pra cá temos alguma coisa? Não, eu acho que a gente deu um rolezinho básico na cidade, assim. Já vimos meio que todo mundo. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Bora pra nossa casa dormir. Ah, vou nada. Oi, Rana. Achei. Oi, gente. Olá, docinho. Eu me chamo Rana Montana. Eu sei que você é uma fofura, mas não estou fabulosa? Espero que o seu dia esteja sendo bom. Nossa, ela tem uma franjinha azul. Adorei. Eu quero descobrir o que eu posso dar de presente pra eles, né? Um manjericão? Uns esporos? Uma gelecosa que não vai ser, né? Então, belezinha. Bora voltar pra nossa casa. Entrar no quarto da nossa humilde casinha. Dormir. E a gente vai continuar no próximo episódio. Hoje foi mais uma introdução pra vocês conhecerem o mapa melhor. E no próximo episódio a gente vai continuar, porque, ó, tem que ir lá na prefeitura, hein? Qual será a próxima missão do jogo? Conto com o apoio de vocês. Se você for do futuro, já tem a continuação aparecendo aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra vocês.